do justo juízo de Deus. A palavra revelação aqui em Romanos capítulo 2 versículo 5 é a palavra grega apocalipse. Então Paulo está literalmente dizendo, tu estás acumulando contra ti mesmo ira para o dia da ira do apocalipse do justo juízo de Deus. A manifestação, a revelação do justo juízo de Deus. E é bom que se diga, eu sei que a gente acabou de ler, mas é bom que a gente observe que a Bíblia mostra muito claramente que todo juízo de Deus é justo. Amém gente? É por isso que ele usa a expressão o justo juízo de Deus. Não é sem razão, não é sem motivo. Nós temos inclusive aquela passagem de Romanos capítulo 13 que fala das autoridades, os magistrados e ele cita alguns dos soldados daquela época e ele diz que não era sem motivo que o soldado ou magistrado trazia a espada, porque ele era ministro de Deus, vingador para punir aqueles que eram desobedientes. Então vocês devem lembrar de Romanos capítulo 13, eu acabei de citar ele aqui parcialmente, usando a expressão de Paulo de Romanos 13 para os dias de hoje, é como se Paulo estivesse dizendo, os policiais como autoridade ou investidos de autoridade que são, não trazem a pistola sem motivo, porque são ministros de Deus, vingadores para punir os que são desobedientes. Em outras palavras, Deus não puniria sem motivo. Os seus representantes que são os magistrados e as autoridades, os policiais que vêm com espada ou pistola, não fazem o que fazem sem motivo. Por serem representantes de Deus, eles punem com uma razão, porque o juízo de Deus é justo. Deus não castiga sem motivo. Todo mundo entendeu isso?